Eu vou te mostrar em seis simples e curtos passos para você hibernar como urso polar. Se liga, eu escuto muito. Pô, Schwab, eu tô com insônia, eu não tô dormindo direito, é só bater na cama que a minha cabeça começa a pensar milhares de coisas. E por causa disso, pô, no meu dia seguinte ele não rende, eu acordo sem energia, fico procrastinando. E por causa disso eu acabo me frustrando, me estressando. Pô, eu quero fazer tanta coisa nessa vida ainda, realizar meus desejos, minhas vontades. Então, vamos lá. Primeiramente, provavelmente você tem que melhorar a sua saúde física. Pode ser, tá, que você tenha genes responsáveis pela sua saúde física que são ruins. Mas não se preocupe, basta se esforçar mais um pouquinho para aprimorar as áreas da sua saúde física que não dependem tanto da sua herança genética. Esse esforço vai começar exatamente agora. É algo muito mais fácil e muito mais barato do que algumas pessoas ou livros podem ter feito você acreditar. Tá bom? Então, são três fatos. Solo, nutrição e exercício. Só nesses três pilares existe um mundo de conhecimento. E como você sabe, isso aí é 85%. É um dos pilares, entendimento da engenharia do corpo e da mente. E por que eu estou falando isso para você? Porque seu maior ativo é o tempo. Todos nós temos as 24 horas. É a coisa mais democrática que existe. A diferença está em o que você faz com esse tempo. Se liga. Ninguém sabe ao certo porque todos os animais precisam dormir. O que sabe-se é que o sono é crucial para a vida. E a qualidade desse sono é extremamente importante para a sua saúde física. Décadas atrás, a CIA, ela descobriu isso ao perceber que a privação do sono é uma das torturas mais eficazes. Pergunte a casais que acabaram de ter filho qual é a parte mais difícil dessa rotina. E a resposta, ela não terá nada a ver com vômito, cocô ou choro da criança. Será a privação do sono. E mesmo assim, muita gente está se privando do sono o tempo todo. Muitas pessoas estão sofrendo dessa privação crônica. E acaba que elas vão ficando menos inteligentes, mais gordas, mais doentes, mais perigosas, mais estressadas e menos atraentes. E por isso que é ideal você dormir normalmente. E quem fala isso é Geoff Miller, PhD e professor titular da Psicologia Evolutiva da Universidade do Novo México. Você precisa de 8 a 9 horas de sono num quarto totalmente escuro. Anotou? Eu vou repetir, você precisa de 8 a 9 horas de sono num quarto totalmente escuro todas as noites. Nesse exato momento você pode estar pensando, ah, Geoff, tudo bem, eu preciso dormir melhor. E o que mais? Olha, se você ignorar isso que eu acabei de falar nesse caso, é melhor você ignorar todo o resto do vídeo, porque não vai fazer nada direito, não vai fazer o menor sentido. São 6 aspectos principais que garantem uma boa noite de sono. Tá pronto? Vamos lá? Número 1. Quarto totalmente escuro. Quanto mais luz você retirar do local, você vai dormir melhor. O ideal é um quarto totalmente escuro. Qualquer luz dentro do quarto atrapalha a liberação de melatonina pela glândula pineal, tá bom? Que é responsável por controlar os ciclos do sono dos vertebrados há 400 milhões de anos. O LED da TV, o do carregador do celular, os números do seu relógio digital, sem falar da luz da rua, né, que ela penetra pelas frestas da persiana ou pela cortina do seu quarto. Então você já sabe, comece eliminando todas as fontes de luz. Você pode comprar uma máscara também, pra dormir, tá? Número 2. Exposições noturnas a telas. Esse troço aí, esse aí no qual você tá me vendo agora, ele emite a famosa blue light. É uma luz azul que age como uma luz de urna, de alta intensidade, prejudicando a produção da melatonina. O ideal é desligar todas as telas eletrônicas duas horas antes de você se deitar. Eu sei que pode parecer possível, mas, pô, tenta ali um livro, ou ouvir um podcast, ou algum hobby, ou ligar pra alguém, né, ou o meu preferido, meditação. Facebook, Instagram, Twitter e etc, eles são feitos pra agitar a sua mente e provocar respostas emocionais. Do contrário, nenhuma empresa colocaria anúncios nessas mídias, tá bom? Tinder. Você tá ligado no Tinder, né? Ele produz ainda mais agitação e dificuldade de dormir. Se você não conseguir largar essas telas, existe um software que ele converte essa luz em uma luz mais suave. Tanto para computadores, quanto para celulares. Melhor de tudo que é gratuito. Coloca no Google aí, pesquisa. Número 3. Regularidade. O nosso corpo funciona num ciclo. Deixa eu chegar mais perto. Ele funciona num ciclo de dias e noites, chamado ritmo circadiano. Nós evoluímos para acordar com o sol, que é quando a gente consegue enxergar e nos mover com segurança. E a gente dorme quando o sol se põe. Quando não conseguimos enxergar e precisamos nos proteger do perigo. Se você acertar o ritmo circadiano natural, será melhor para a sua saúde hormonal. Então você tem quantidade, qualidade e consistência. São três fatores importantes no solo. Não existe prioridade nisso. Para quem trabalha em turnos alterados, cara, isso é muito catastrófico. Tanto que a Organização Mundial de Saúde colocou esse tipo de trabalho na classe 2A. Provável fator de risco para o câncer. Você está vendo onde está chegando, né? Então, estabeleça horários físicos para dormir e acordar. Faça-se favor para você mesmo e para o seu corpo. Número 4. Temperatura. Seres humanos dormem melhor em uma temperatura de 15 a 24 graus. Com circulação de ar suficiente, tá? Não pode haver acúmulo de dióxido de carbono. Número 5. Isso aqui muita gente também erra. Ingestão. O que você coloca para dentro do seu organismo, ele tem um enorme impacto na qualidade do seu sono. Principalmente estimulantes. Bebidas alcoólicas. Então, você tem que reduzir a ingestão desses estimulantes após as 4 horas da tarde. Especialmente remédios para TDAH, por exemplo, como Ritalina, café, chá, energético, chocolate. Ensina a meditação na sua rotina. Número 6. Ansiedade. O nó do século. Muitas crises de insônia vêm de uma ansiedade mal resolvida. As emoções e os problemas que você enfrenta durante todo o dia, lhe deixam acordado à noite. É por isso que você fica virando de um lado para o outro na cama. E não há muito o que fazer. Se você não resolver os desafios reais, ou utilizar também algum tipo de relaxamento. Ou novamente, a meditação. Sou apaixonado por ela, você já sabe. Olha, dia 25 do sete, eu vou dar uma aula onde eu te mostrarei como conseguir 14 horas por semana ou mais. Em apenas uma hora comigo. Mesmo que você seja um procrastinador nato. Eu consigo te ensinar em uma hora, uma maneira inovadora e simples para você conseguir 14 horas por semana ou mais. Olha, e por que eu sei disso? Por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz isso inúmeras vezes comigo e com outras pessoas. Você não precisa acordar às 5 da manhã. Você não precisa de foco. Você não precisa de disciplina. Basta você utilizar o que eu chamo de mecanismo SOE. Mecanismo S.O.E. Olha, para você acessar, vai ter um link na bio do perfil. Léo Schwab, bio do perfil. E você entra lá, clica e garante seu lugar. E agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. E você tem dois passos. Deixar seu comentário aqui embaixo para mim. E clica lá no meio do perfil e ver o que é isso que eu estou trazendo para você. Tamo junto. 85% na cabeça. E bora dormir mais e melhor. Tamo junto. Tchau. Tchau.